Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips No vídeo de hoje eu trouxe o Speed Test do Poco X3 LFC vs o Moto G9 Plus Comparando a velocidade desses dois smartphones E pra te ajudar nisso eu deixei aqui esse cronômetro pra você estar podendo acompanhar direitinho E logo de início eu vou pedindo pra você deixar aquele like, se inscrever no nosso canal E lembrando que neste canal sai vídeo todos os dias Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí? Gostou do vídeo? Se gostou não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal E lembrando que neste canal sai vídeo todos os dias E até o próximo vídeo E aí? Tchau.